De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, aqui no município de Rolim de Moura, aproximadamente 1.400 idosos estão aguardando para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A gente está falando da Coronavac. Em coletiva de imprensa, a Secretária Municipal de Saúde, Simone Paz, junto com Janaína Travassos, que faz parte do setor de epidemiologia aqui do município, anunciou que esses idosos serão vacinados na sexta-feira, dia 21. O município de Rolim de Moura, por enquanto, não será contemplado. Essas vacinas, o Ministério da Saúde está encaminhando somente para as capitais. Por quê? Por conta do resfriamento, do armazenamento dessas vacinas. Então, o município de Rolim de Moura só recebeu até agora a vacina da Coronavac e da AstraZeneca. Agora, esse grupo de comorbidades, nós estaremos fazendo a vacina da AstraZeneca. Vamos deixar a população... Porque assim, estão recebendo outras vacinas, quais tipos de vacina? E tem muita gente que fala assim, eu não quero tomar AstraZeneca porque eu quero tomar Coronavac. Eu quero tomar Coronavac e não quero tomar AstraZeneca. Não é assim que funciona. A vacina veio, o AstraZeneca, para aquele grupo com morbidade, veio a AstraZeneca. Nós estaremos vacinando da AstraZeneca e não uma outra vacina. É bom ressaltar título de informação para que a população esteja esclarecida sobre esta situação. Isso. Nós iremos realizar a vacinação de 65 a 69 anos, a segunda dose da Coronavac, na sexta-feira. Nós recebemos vacinas vindas do Estado, que vem do Ministério da Saúde. O estoque de Coronavac ficou muito comprometido devido a problemas em relação aos insumos, a matéria-prima vinda da China. E todo o Brasil sofreu com isso. Chegaram doses, que só é o suficiente no momento para fazer 65 a 69 anos. Eram doses que eram para ser feitas no dia 5 e estaremos fazendo então na sexta-feira. A vacina ainda não entrou no município de Rolim de Moura. Ela tem a previsão de chegado para hoje. E devido a ter outras vacinas durante essa semana, nós resolvemos então fazer, junto com as equipes, a atenção básica, que isso é um trabalho decidido em conjunto. Nós decidimos realizar então essa vacina de segunda dose da Coronavac na sexta-feira. Sabemos que hoje teria uma outra segunda dose para uma outra faixa etária, mas nós vamos ter que esperar a chegada de mais vacinas, mais doses de vacina na Coronavac. O que nós temos em estoque hoje é o suficiente para fazer a segunda dose 65 a 69 anos. E nós temos também um bom estoque em relação à AstraZeneca, que é a vacina que tem chegado atualmente para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.